Espirito Azul Mário, meu amor, eu não acredito Nem eu, você viu? Já consegui pegar 90 estrelas Não, eu tô falando Então, do avatar que eu consegui Eu sei, é inacreditável mesmo, meu amor Nem eu tô acreditando que eu consegui isso Não, Mário, eu tô falando Da bagunça que tá essa casa Olha que sujeira, você passou o dia inteiro Aqui e não foi capaz de passar Uma vassoura, de lavar uma louça, sei lá Ah, morri Lavar a louça? De novo? Se eu já lavei a louça Semana passada Ah, deixa lá que amanhã eu lavo, vai E o carro? Você pegou aquela peça? Peguei Olha lá, eu até consegui o troféu de primeiro lugar Aí eu desbloqueei o nível hard Mário, eu tô falando da peça do nosso carro Que tá parado na garagem E você prometeu que ia arrumar Você sabe que eu tô atolada de trabalho E o carro ia facilitar muito a minha vida nesse momento Ai, morri Ó, meu amor, não precisa ficar brava assim também, né? Se eu falei que eu vou fazer É porque eu vou fazer Então você não precisa ficar me lembrando todo mês Nossa, isso tá ficando muito difícil Tá difícil mesmo Olha, já faz quase duas horas Que eu tô tentando pegar essa estrela Que eu não consigo Não, meu amor Eu tô falando disso Eu tô com tripla jornada de trabalho O meu emprego fora Organizar e executar o trabalho doméstico As tarefas da casa São de todas as pessoas que moram na casa Poxa, que ano é hoje? Então se você acha que eu vou arcar com toda essa carga física e mental Você pode ir tirando o cavalinho da chuva Ô, meu amor, mas não é cavalo, não Você já viu o cavalo verde? É o Yoshi, dã Chega! Desse jeito não dá mais Quem ouve? Ô, meu amor O que que aconteceu? Você não tá legal, tá? Mário Meu amor Nós escolhemos estar juntos Não só quando dissemos sim um pro outro lá na frente do juiz Mas no nosso planejamento pra essa encarnação Lá no plano espiritual Pra podermos aprender um com o outro Crescer juntos Resgatar débitos de encarnações anteriores E nos amar ainda mais É claro que sim, meu amor Mas por que que você tá me dizendo tudo isso? Porque assim como no seu jogo Na nossa existência nós também temos várias vidas A gente morre e tenta de novo Morre e tenta de novo E assim vamos superando nossas imperfeições E nos tornando cada vez melhores E sem game over Nós sempre voltaremos quantas vezes precisarmos Mas não é por isso que podemos desperdiçar nossa encarnação em ociosidades e procrastinação Estar encarnado é uma oportunidade muito valiosa de crescimento E muitas vezes do lado de lá A gente pede por essa oportunidade E às vezes demora pra ela acontecer Você tem razão, meu amor Me perdoe É claro que precisamos dos momentos de descanso e lazer Mas nós assumimos alguns compromissos E vamos fazer isso juntos Então, daqui pra frente Eu prometo Que nós vamos compartilhar não somente as alegrias e tristezas Mas também as responsabilidades Que bom que você entendeu Então, por qual responsabilidade você vai começar? Salvar a princesa, é claro Porque afinal de contas, assim como na vida Aqui também sempre tem um continue Brincadeirinha, meu amor A minha princesa é você Parte o faixeira Eu não acredito que você conseguiu passar essa fase tão rápido Ah, essa é a minha princesa A princesa está em outro castelo E essa princesa aqui, quem vai salvar sou eu Não limpou direito ali, ó, naquele imóvel Vai lá, que quando você voltar Eu te ensino a zerar esse jogo, tá? Princeso Eu te ensino a zerar esse jogo